Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim iniciar o vídeo do enxoval da Lara e junto com vocês vou fazer umas comprinhas hoje que estão faltando. Você que me conheceu agora, que não é inscrito, se inscreva no canal e bora comigo! Bom gente, voltei das compras, não consegui gravar nada porque estava muito cheio. Vou deixar só uns takes aí das lojas que eu entrei, mas vou mostrar hoje tudo para vocês. Tá? Então, segue. Gente, as comprinhas hoje foram essas e eu vou mostrar cada coisa detalhada para vocês. Comprei esse travesseirinho que a Lara não tinha. Não tinha. Comprei esse amaciante de bebê para eu começar a lavar as roupas dela. Inclusive, próximo vídeo eu acho, hein? Comprei de amêndoas doces. Comprei esse lenço. Essa saboneteira eu comprei para uso daqui de casa, então não entra. Um sabonetinho Johnson de glicerina em barra. Uma toalhinha. Uma toalhinha, mas essa toalhinha eu te confesso que eu vou pregar ela para limpar as coisinhas dela, que eu estou sem. Um balde simples, com detalhes de batinhas e uma bacia. Simples também, rosinha. E o total da compra, que todo mundo gosta de ver, ficou em R$66,00. Não sei se dá para vocês verem direitinho. R$66,00. Agora eu vou mostrar o kit higiene, que eu tinha falado que ia mostrar. Já, já eu volto. Bom, gente, voltando com vocês de kit higiene. Por enquanto, é isso que eu tenho. Eu comprei hoje que eu mostrei o amaciante para lavar as roupas. Álcool 70 para estar limpando. Soro fisiológico. Um pacote de algodão. Ó. Aqui, esses são dois kits que eu comprei. Dois kits. Um é sabonete líquido e o outro é shampoo. Lembrando que eu ainda vou comprar o de glicerina, que eu creio que é melhor para viver recém-nascido. Vou comprar ainda. Condicionador e loção hidratante. Vou mostrar para vocês esse sabonete da Johnson. Duas pomadas. Traçadora. Esse é o kitzinho de unha dela. Vou até abrir para vocês verem. Esse, ele vem assim. Ele vem assim. Tesourinho, um cortador, uma pinça e uma lixinha. Ele é assim. Termômetro. O pentezinho e a escovinha. O aspirador nasal. Aqui, se eu não me engano, são 300 unidades de cotonete. Gases eu comprei pouca, mas acho que é o necessário. E de lenços eu tenho esse. De 400. Esse aqui de 48. É, todos os três de 48. Por enquanto, de lenços são esses. Vou mostrar agora as fraldas. Bom, gente. De fralda que eu tenho é essas. Vou separar em tamanho para mostrar. Mas de fralda são essas. Bom, gente. De fralda eu vou ter essas. Três RN. Duas da Hugs. E uma Evolution tamanho P. Vocês estão vendo tamanho P? Mas é porque, como podem ver, ela está aberta. Eu usei ela no meu bolo de fraldas do Sherriata. Você, inclusive, que não viu a Sherriata, está um vídeo anterior desse. Por isso, abri, usei e guardei. E a fralda muito pequena. Pus ela como RN. Esse pacotão P. E essas três Pampers P. É. Essa é M. Essas três pacote P da Pampers. Em tamanho P, eu sei que tem mais fralda para pegar. Não estou lembrada onde agora. Mas tem mais fralda P. Essas são fralda M. Um pacotão com 80 da Hipopó. Um pacote com 100. Uma dessa da Evolution M também. Uma grande dessa da Pampers. E mais essas duas M. De fralda. São essas. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o kit higiene da Lara. Básico. E as fraldas que eu tenho, por enquanto. Por enquanto, eu não pretendo comprar mais fralda. Acho necessário, por enquanto. Qualquer coisa, eu vou atualizando vocês. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Para você que gostou. Curte, compartilhe esse vídeo. E aguardem o próximo vídeo. Lavando as roupinhas. Arrumando a cômoda. Vai ter muito conteúdo para você. Para você que ficou até aqui comigo. Meu, muito obrigado. Comenta aí embaixo para mim saber. Se você gostou. E me deem dicas de vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau.